Muito bem, muito bem, estamos aí com a edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você vai conferir Série Ouro define os primeiros semifinalistas do estadual de futsal Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo bate favoritos na final e conquista o título de campeão mundial de punho a bola masculino E mais, a gente vai falar sobre os títulos que os gaúchos conquistaram no Campeonato Brasileiro de Parasnowboard, está aí eles na tela Bom dia, Série Ouro de Futsal promovida pela Federação Gaúcha definiu os primeiros semifinalistas da competição neste final de semana Iesco Cerceza goleou a equipe do Ser Triunfo por 14 a 2 Com o apoio da torcida que lotou o ginásio Sest Senat, a equipe de Carazinho marcou com Renatão, Farinha, Matheus, Nenê, Caio, Vitor, Joalisson, Salah e Eric O adversário da Iesco, a Associação Atlética Beneficente São José de Cachoeira do Sul, venceu a União Independente por 8 a 5 E segurou o empate na prorrogação em 1 a 1, se classificando para as semifinais da Série Ouro No outro jogo das 8 da noite, a UFSM Futsal perdeu por 8 a 4 para a Ser Santiago A Federal precisava vencer duas vezes, no tempo normal e na prorrogação, mas acabou superada pela equipe mandante A partida aconteceu no ginásio municipal da cidade de Fortaleza dos Valos A Ser Santiago está na semifinal da Série Ouro Um dos confrontos que havia sido adiado em virtude da umidade da quadra será definido no dia 28 de outubro Quando ocorre o segundo jogo entre BGF de Pento Gonçalves e ABF de São Lourenço do Sul No jogo de ida, ocorrido no último sábado em Pento Gonçalves, a BGF venceu a ABF por 4 a 2 Vamos falar de Liga Nacional de Futsal O Atlântico recebe o Moarama nesta segunda-feira para o segundo e decisivo jogo Que vai decidir quem garante vaga para as quartas de final da Liga Nacional O Galo venceu o primeiro confronto por 4 a 1 e tem a vantagem no empate Já os paranaenses precisam vencer no tempo normal e na prorrogação A partida em Erechim começa às 7h30 da noite E no final de semana, a ACBF e a Soeva confirmaram presença na próxima fase No sábado, quem comemorou a classificação foi a ACBF A história da partida começou igualzinha à do primeiro jogo Jogando em casa, o time de Carlos Barbosa abriu 2 a 0 Mas os visitantes buscaram um empate O goleiro Rian impediu a virada Na segunda etapa, os laranjas marcaram duas vezes e fecharam o jogo em 4 a 2 O adversário na próxima fase será o Joinville, que despachou o Foz Cataratas Já no domingo, teve festa amarela em Santa Catarina Na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul A Asoeva eliminou o time da casa e se classificou para as quartas de final A equipe de Venâncio Aires, que havia vencido em casa por 4 a 3 Poderia até empatar, mas perdeu por 3 a 0 no tempo normal A decisão foi para a prorrogação e a Asoeva ganhou por 2 a 1 no tempo extra Garantindo a vaga para enfrentar na próxima fase o Cascavel Os paranaenses fizeram a quarta melhor campanha na fase de classificação Bom, agora a gente vai falar de Paradesporto Aqui no TV Esportes a gente está recebendo o José Lima e a Vitória Fraga Está aí na tela Campeões no 8º Campeonato Brasileiro de Parasnowboard Que foi realizado em Gramado na Serra Gaúcha Foram 4 títulos conquistados por atletas aqui do estado Tudo bem? Boa tarde para vocês Como é que estamos? Tranquilos? Tudo certo Microfone, irmão Tudo certo Além de vocês, além do José e da Vitória Teve a Júlia Hernandes na categoria UL E o Gabriel Corso Isso Vencedor na categoria LL1 Todos aí campeões na 8º Campeonato Brasileiro de Parasnowboard Por que tantos gaúchos? Campeões brasileiros Talvez exista algum motivo Mas talvez tu possa me dizer um pouco Sim, o projeto Tem um projeto de Parasnow O único lugar que tem é aqui no Rio Grande do Sul Então um lugar também para treinamento Sim, aqui é o centro Aqui é onde tem neve Tem o parque indoor da Snowland Então a gente treina lá todos os sábados Então o Parasnowboard se concentra aqui no Rio Grande do Sul E aí é mais fácil também para termos caminhões O pessoal tem mais tempo para treinar Só para o pessoal tomar uma ideia Quantos atletas participaram desse último campeonato? Nesse último foram 10 atletas 10 atletas Mas tem 15 treinando atualmente 15 treinando Eles são de outros estados? Não, são tudo daqui do Rio Grande do Sul Só que cada um de cada cidade Tem o lugar que mais se concentra em Canoas Canoas tem a maior parte dos paratletas Depois tem de vários lugares Tem de Vale Real Tem de Porto Alegre Tem de... É, tem o Vale de Canoas Vale de Canoas Tu é de Canoas também, Vitória? Não, eu sou de Porto Alegre Tá de Porto Alegre Conta um pouquinho para nós a tua história com o Parasnowboard Como começou? E por que Snowboard? O Parasnowboard? Bom, o Snow... Na verdade, eu sempre tive um sonho muito grande De participar Só que eu nunca tive a oportunidade, né? E uma paratleta E geralmente eu não sabia que tinha Essa modalidade para paratleta E aí eles me chamaram, me acharam E eu dou graças a Deus Porque é algo que me faz muito feliz Quem te achou, José? Não, foi a CBDN Eles fizeram um workshop, me chamaram Porque eles viram eu patinando Que eu competia na patinação artística também E aí foi lindo, né? Comecei em 2018 Estou aqui até agora Sim, esse é o primeiro título nacional ou não já? Quantos já? É o terceiro Terceiro já na trajetória Então já está manjada E bom, já está sabendo, vamos dizer assim Os atalhos, né? Para disputar esse... Tu foi campeão brasileiro na categoria O José na UL Masculina E a Vitória campeã na... Qual a categoria? LL Sim, o feminino A LL1 e a LL2 São juntas Porque tem poucas meninas Tá Daí tem as categorias de membros superiores Que é o L e a de inferiores Pois é, eu ia te perguntar Qual a diferença dessas categorias Para você ter uma ideia Pessoas com deficiências em membros superiores Nos braços Daí se chama Upper Limby Que daí seria pela sigla UL, né? E pessoas que têm deficiências em membros inferiores Daí tem duas categorias A LL1 Pessoas com muita deficiência Ou amputados acima do joelho E as pessoas com um pouquinho menos de deficiência Com um pouquinho menos de dificuldade de locomoção E amputados abaixo do joelho A Vitória Ela seria LL2 Porque ela tem uma amputação abaixo do joelho Tá Muito bem Bom, como justamente assim A gente falou, né? Que teve, tu falaste, né? Que teve 15 atletas participando É, nesse teve 10 Nesse teve 10 Mas tem 15 participando Mas tem 15 participando Quais são as dificuldades Até mesmo a Vitória pode falar sobre isso As dificuldades também Como que tu encaras isso também E também o pessoal tentar se espelhar em ti Para buscar Olha, é possível praticar snowboard Muitas vezes é algo que o pessoal não conhece Nem imagina, né? Nem imagina E no Brasil é uma coisa estranha Então, ainda bem que tem esse parque Que a gente consegue desenvolver a modalidade E quer falar, Vizara? Pode falar aí Estou meio travado ainda Não, mas tranquilo Mas justamente, é buscar, né? Tu foi descoberta Tem talentos que vão A gente tem parceria com a Faders Que ela faz toda essa promoção aí De captação de pessoas Eu também corro atrás Eu vou nas instituições Se eu vejo alguém que tem alguma deficiência Eu vou lá, converso As pessoas muitas vezes não acreditam, né? Porque não é uma coisa comum Mas geralmente Deu mostro Que sou PCD Que eu mostro no meu Instagram Sim E delas acabo acreditando Olha só É mais no... Assim, no boca a boca No boca a boca ainda, né? Sim Esse é um fato E eu sou de canoas, né? Então, por isso que a maioria do pessoal Que eu vejo é de canoas É de canoas Então, mas mesmo assim Tem bastante atletas de outras partes Mas é preciso o pessoal conhecer Mais, buscar mais, né? Ter esse conhecimento Sair de canoas E também outras atletas Bom, tu disseste, né? Até um pouquinho antes Que vocês vão partir Para um outro campeonato Fora do Brasil, né? Sim A gente vai para a Holanda Daí a gente vai ter Entre quatro brasileiros, né? Sim O nosso técnico Ele é português O Nuno Mancha Mas ele Ele comanda a nossa seleção Tá Então vai eu Vai a Vitória Vai a Vanessa Molon E tem um rapaz Que mora nos Estados Unidos Que é o André Barbieri Então essa é a equipe brasileira Para esse campeonato Na Europa Tá Esse campeonato O que é esse campeonato? É a Europa Cup Esse seria um campeonato Que teria pontuação Para a FIS A FIS é responsável Pelos esportes de Neve Pelo esqui Pelo snowboard Sim Então a gente tem um ranking mundial No qual a gente Tenta conseguir pontos Para ir para as Paralimpíadas Entendido Muito bem Bom É a primeira vez fora? Não 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 Acho que é Quarta viagem? Terceira? Tu foi para Eu fui para a Coreia Ó o José te dando agenda Já Fui para a Coreia do Sul Estados Unidos Chile e Argentina Agora vou para o Lula O pessoal pode acompanhar Nas redes também Sim Como vai ser também A trajetória de vocês por lá Sim E pelo Instagram A gente consegue botar O canal que vai ser passado Vai ser passado ao vivo Legal E quem quiser acompanhar aí E pessoal tem que conhecer mais também Sim Tem Neve no Rio Grande do Sul Pessoal vai É Compete Vai lá e compete E tem muita coisa para aprender Muito bem Vitória Fraga E o José Lima Muito obrigado Boa sorte para vocês Boa viagem A gente que agradece Obrigado E a gente está aqui sempre Para falar Obrigado mesmo Obrigado Vamos falar agora De futebol feminino O Internacional Terminou a Libertadores Na quarta colocação Mas teve a artilheira Da competição A jovem atacante Priscila A número 19 Colorado Marcou sete gols Na Libertadores Que este ano Foi disputada Na Colômbia Priscila Ficou em branco No sábado Na derrota Das alvirubras Para o Atlético Nacional Por 3 a 2 No duelo Se não deu para conquistar O lugar no pódio O clube gaúcho Pôde comemorar O feito Da sua goleadora Premiada no final Com o troféu De artilheira Do campeonato O título da competição Ficou com o Corinthians Que superou o Palmeiras Por 1 a 0 Numa final 100% brasileira As brabas do timão São agora Tetra campeãs Da Libertadores Mas a bola Também rolou Por aqui Com o retorno Do gauchão Delas Após uma pausa De três semanas Ontem à tarde As meninas Do líder grêmio Não tomaram conhecimento Do elite De Santo Ângelo 13 a 0 Foi o resultado Do CT Hélio Dourado Em Aldorado do Sul No outro duelo Do dia O Brasil Superou o Flamengo De São Pedro Por 2 a 1 No estádio Das Castanheiras Uma vitória Importante Do time de Farroupilha Sobre um adversário Direto Na briga Pela classificação Às semifinais A quarta rodada Da segunda fase Do gauchão Vai ficar completa Nesta quinta-feira Com um confronto Entre Internacional E Juventude Às três horas Da tarde No Sesc Protásio Alves Na capital E a Sociedade Ginástica De Novo Hamburgo Conquistou no domingo Título de campeã Mundial De punhobol Masculino O World Tour Finals 2023 Foi realizado Em Curitiba No Paraná A equipe Hamburguense Conseguiu quebrar A invencibilidade E favoritismo Do TSV Funkstad Campeão mundial De 2022 O time alemão Chegou à final Sem perder Nenhum set Pois na partida Que valia o título Os gaúchos Levaram a melhor E bateram Os campeões Por quatro sets A dois No ano passado A Sociedade Ginástica Havia ficado Com o vice-campeonato Mundial Perdendo o título Justamente Para o Funkstad O troco Veio um ano Depois Com o time Dominando o adversário O time Treinado por Daniel Becker E formado por Chico Schmidt Gabi Heck Gabriel Brum Bruno Arnold E Matheus Jung Se tornou Octa-campeão mundial Outro time Aqui do estado A Sojipa Ficou em oitavo lugar Entre as mulheres As Sojipanas Ficaram em quinto lugar Com a ginástica Em oitavo Parabéns Parabéns Bom Vamos ficando por aqui A dica de hoje Para os Jogos Pan-Americanos Do Chile É a estreia Do nadador gaúcho Thiago Ruffini Atleta do Grêmio Náutico União Cai na água A partir das 5 horas Para a disputa Dos 800 metros Nado livre A gente fica com mais imagens Da recente medalha De ouro do Brasil Que foi justamente Na natação O revezamento 4 por 100 TVA Esportes Retorna amanhã À 15 para o meio dia Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau